E a gente sabe que para muitas pessoas acessar a internet hoje é mais que um lazer, é também uma necessidade por conta do trabalho. Em 2010 a prefeitura lançou o programa Goiânia Digital, que deveria oferecer acesso de graça em espaços públicos. Mas o investimento não deu em muita coisa não, e o sistema não funciona. Com vários serviços que são oferecidos somente pela internet, seria quase impossível vivermos desconectados. A internet vira um vício, né? Aí a gente é acostumado a mexer com a internet e não vive sem. E querendo ou não, é uma coisa que hoje em dia já está intrínseca, né? Todos usamos tecnologia e a tecnologia é baseada na internet. O ser humano não consegue fazer internet, pelo menos no meu caso, porque eu faço faculdade, a gente precisa muito. A gente precisa de WhatsApp, ou seja, precisa de internet. Ninguém quer mesmo ficar desconectado. Em algumas situações, pedir a senha de conexão para alguém pode ser constrangedor. Mas em 2010, a prefeitura lançou o programa Goiânia Digital, que oferecia acesso à internet sem precisar de senha em locais públicos. O mercado da Rua 74 era um dos locais que recebeu o ponto de conexão. Mas nem o vice-presidente da Associação dos Permissionários sabe onde ele foi parar. O sinal aparece, mas nada de acesso. Goiânia Digital. Diz que era internet para todos, né? Para os menos favoritivos, mas eu nunca ouvi essa internet aqui, não. Certo? Acabou não funcionando. Não está funcionando. Se tiver, eu não sei, sabe? Na praça universitária, frequentada pelo público jovem, também tem um ponto de conexão. Mais acesso, o que é bom, nada. Aqui no Parque Flamboyant, onde era para ser um dos pontos a que a população teria acesso grátis à internet, o sistema também não funciona e ficou só na promessa. Em vários postes, a placa sinaliza que o parque oferece acesso de graça. Mas nenhum sinal aparece. Eu nunca consegui, né, conectar nesse Wi-Fi desse parque, não. Bom, a gente descobriu o que aconteceu, só que a prefeitura não avisou, né? Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico informa que o Goiânia Digital consiste em isenção de alguns impostos em regiões determinadas da cidade para empresas que fomentarem essa tecnologia. Só que o projeto foi criado mesmo e extinto na gestão anterior de Paulo Garcia. Nesta administração agora, ele não foi retomado. Mas existem estudos para que possa ser reestruturado. Só que não há nada de concreto ainda. Há apenas estes estudos se existe a viabilidade de orçamento. Ou seja, acabou, não tem mais. Quem aproveitou por um tempo, aproveitou e agora acabou.